Vamos ver se eu me dou bem nesse jogo, deu sempre de ferro aqui Não peguei a manha desse grid 2 ainda Ei, fecha a porta ai ó É muito diferente a física dos outros jogos Agora eu quero que você preste atenção no traçado dele, passe quando der Ficar falando ai é fácil né Vem aqui fazer, vem Esta é a penúltima volta Você acha que eu não consegui chegar em primeiro? Carros iguais, vem com você errando na curva Ai Qualquer coisinha já deslizou Nossa Vamos corrigir Essa ficou feia Isso Ficou um pouquinho melhor né Sua ultima volta foi a mais rápida da corrida Isso vai ser mentiroso rapaz Puxa saco Já não tem mais roda Já ta dificil O carro já ta puxando para a direita Já ta um caos Ai Tá fudeu Arregaçou agora bem cedinho Vou apanhar dos donos da empresa lá O cara vai de lado agora Agora O fim da fila não combina com você Pense em ganhar uma posição de cada vez Vai te lascar rapaz Olha o carro É Olha Não tem mais nada inteiro ali Ainda consegui fazer a curva ai ó NOSSA CELA